Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Antes de começar o meu vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam seu like, que compartilham os conteúdos e que também sanam suas dúvidas aqui no YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like aqui e ative as notificações. Hoje eu vou falar de um freio muito utilizado no ciclismo e também visando um excelente custo-benefício para quem está buscando um sistema de freio a disco. Hoje seria o caso da linha Shimano M375, que está aqui na minha mão. Para quem não conhece o caso do mecânico, ele foi um dos primeiros freios do mercado a ser comercializado nas bikes. Então você comprava uma bike nova, você já tinha um freio a disco mecânico na série e esse modelo da Shimano é um dos mais confiáveis do mercado de ciclismo. A tecnologia da Shimano nesse caso, ela utiliza um lado que é um tensionamento a cabo que você vai puxar para o lado esquerdo. E o lado esquerdo é um parafuso na qual você vai tensionar de acordo com a sua necessidade para deixar este pistão mais próximo do disco. Ou seja, somente o lado direito que estará em operação. A vantagem desse freio é justamente a manutenção. As pastilhas são as mesmas usadas nos freios hidráulicos de hoje, o 445, 315, 395 e assim por diante. A grande vantagem dele, além das pastilhas que são as mesmas, do custo de manutenção, é justamente a troca de reposição de peças. No caso, exemplo, cabo de aço. Por não utilizar nenhum sistema de óleo, então apenas um cabo de aço, caso ele se rompa ou seja necessário substituir, estará de fácil acesso para a disposição. Esse tipo de freio é uma excelente opção para quem está buscando um preço, no caso, e situação de viagem. No cicloturismo, normalmente um usuário não vai usar freio hidráulico, justamente pelo fato da utilização do freio ou problemas que podem acontecer no meio da viagem, vazamentos ou coisa do tipo. A outra vantagem desse modelo, já acompanha o adaptador para discos de 160mm, caso for um tamanho superior, e será recomendado a substituição e confirmação do padrão para ser montado com segurança. Aqui no caso, o par, eu tenho o par à disposição, com os parafusos e os adaptadores, tem um peso conferido de 529g, já vai pronto para a utilização com as pastilhas BS01 novas, e esse caso funciona com speed. Então, se por acaso você tiver uma bike de speed que utiliza o sistema de freio a disco e você queira fazer a troca do seu sistema atual por um sistema Shimano, você poderá trocar sem nenhum problema, ou até adaptar aquela bike que você tem urbana, por exemplo, que usa o sistema de freio mecânico, e você queira usar esse mesmo sistema. você pode fazer o mesmo upgrade sem nenhuma dor de cabeça. Esse par vai estar disponível para vocês aqui na loja, tanto aqui vocês podem me acionar pelo YouTube, podem me acionar na página, ou pelo WhatsApp. Vou ficar à disposição para vocês aqui, sempre das 8h30 da manhã até as 23h, pelo Facebook ou WhatsApp, e qualquer dúvida adicional ou maiores informações, estou à disposição para vocês. MaxBikeSP, a sua bike shop na internet.